Há alguns dias, estiveram juntas pela primeira vez as 65 pessoas responsáveis pelas pesquisas que foram selecionadas no edital que inaugurou as atividades do Instituto Serrapilheira, primeira instituição privada de financiamento da ciência e da tecnologia no Brasil, cujas ações têm, em geral, recebido grande atenção. Talvez por isso o jornal O Globo tenha publicado, no dia 24, uma notícia sobre um desses projetos, a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, cujos principais objetivos, de acordo com seu site, são estimar a reprodutibilidade da ciência biomédica brasileira e, com isso, contribuir para o aprimoramento dessa ciência. Esse é o tema dessa edição de Mídia e Ciência, em que eu, Mariana Pezzo, falo da importância dessa reflexão, mas também dos riscos que vêm associados ao discurso sobre a crise de reprodutibilidade. Embora a chamada crise de reprodutibilidade da ciência muito provavelmente não seja uma ideia familiar para todo mundo, a discussão não é exatamente nova. Ela ganhou fôlego a partir de um artigo publicado em 2005, por um pesquisador da Universidade de Stanford, com o título provocativo de Por que a maior parte dos resultados de pesquisa publicados são falsos? Nos anos seguintes, vários levantamentos foram feitos, mostrando como é muito mais comum do que a gente gostaria, que resultados de experimentos que são publicados em periódicos científicos não possam ser repetidos em novos laboratórios ou grupos diferentes daquele que realizou a pesquisa original. As explicações para o problema são várias. É praticamente um consenso que a má conduta científica e as fraudes, embora sejam uma questão importante, elas não explicam essa dificuldade de replicação. Explicações mais robustas incluem fragilidades na formação dos pesquisadores, especialmente no que diz respeito à metodologia de pesquisa e às técnicas estatísticas, e principalmente a pressão por resultados positivos e pela publicação. Com isso, resultados negativos, evidências de que alguma coisa simplesmente não funciona, desaparecem. Ou os dados são torturados até confirmarem uma hipótese inicial. Um outro problema é que os artigos apresentam só os resultados e não o processo pelo qual esses resultados foram obtidos, o que também torna difícil a replicação e a crítica. Embora a existência de uma crise de reprodutibilidade pareça fato para boa parte da comunidade científica, ainda não existem muitos dados empíricos sobre o problema. E construir esse diagnóstico é justamente o objetivo da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, financiada pelo Serrapilha, que vai construir uma rede de laboratórios para tentar replicar de 50 a 100 experimentos na área, que já foram realizados aqui no país e publicados em periódicos. Mas dizer que se quer contribuir para um diagnóstico mais preciso sobre a reprodutibilidade da pesquisa biomédica brasileira não é a mesma coisa que falar que o projeto vai replicar experimentos de cientistas brasileiros para checar a sua eficiência, como estampa o título da Notícia do Globo. Esse título, junto com outras passagens da matéria, dá ao projeto um ar arrogante de caça às bruxas, de juiz supremo da verdade e da mentira. Da mesma forma, a gente buscar na organização atual do empreendimento científico no Brasil e no mundo as causas do problema é bem diferente de apontar o dedo para o cientista e dizer que ele desdenha e não quer se dedicar ao trabalho de replicação, entendendo como mais prestigioso se concentrar em trabalhos próprios e na busca de descobertas originais. Como se essa fosse uma decisão que dependesse só dele, o que a gente sabe que não é. O olhar crítico para a ciência é, sem dúvida, fundamental. E se problemas estão identificados, é urgente buscar corrigir rumos. Mas, mais do que nunca, é preciso muito cuidado para que um discurso alarmista não resulte, em vez do avanço, em mais um ataque à ciência e ao conhecimento especializado. Coincidentemente, no último dia 18, um artigo no site andark.org questionou um relatório sobre a crise de reprodutibilidade que tinha sido publicado dias antes pela National Association of Scholars dos Estados Unidos, uma organização conservadora e com tendências negacionistas das mudanças climáticas. O artigo questiona se o documento é um remédio para a ciência quebrada ou uma tentativa de enfraquecer a ciência. Já que ele, dentro de outras coisas, propõe medidas que legitimam políticas que ignoram as evidências científicas do aquecimento global. Aqui eu também proponho essa reflexão permanente, para que a gente não se perca no meio do caminho, servindo a um propósito quando a gente partiu do objetivo exatamente oposto. Para quem quiser mais detalhes da Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, o seu coordenador, Olavo Amaral, fez também uma apresentação online recentemente. O link está lá no site do Lábio. Mediciência entra agora em férias e eu volto na primeira semana de junho. Boas leituras e até lá! Boas leituras e até lá! Boas leituras e até lá!